Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 DJ Lipidazine, é o rei do Glee Caralho mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa a chave que tu aguenta, as caixapadas de balinha de pesquilão, sabe? Gaçapada de balinha de pesquilão, sabe? Quer causada? Pra ter causadauso Pra casos em que você represesse contents Hoje eu fó da tua buceta Hoje eu fó da teu cozinha Calcon!! Calcon!!! ESE, ESE Qs, esse é o DJ GK7 É o Brabo da putaria PITARIA, putaria DJ Lip Dazzini é o rei do glitch Só pra mim que tu aguenta As caixapada de barinha de um mês Tu lança perforo As caixapada de barinha de um mês Que queus ¬¨ Que é causada, vai ter causada Mas é pra mim que você representa Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Eu foda tua buceta, hoje eu foda tua buceta